Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Sheila, sou educadora do Sesc São Carlos. No vídeo passado, eu trouxe uma sequência de asanas, né? Suria Lamascar, Saudação ao Sol, onde a gente trabalhava essa energia do Sol, trazendo mais vitalidade, né? Mais força, enfim. E hoje, a proposta é totalmente ao contrário disso, né? É a gente trabalhar com a energia lunar, né? Uma energia que traz criatividade, traz um recolhimento, traz mais relaxamento, né? Então, a ideia é a gente trabalhar Chandra Namaskar, ou Saudação à Lua, né? Durante toda a prática, traga a sua intenção, né? A intenção de trazer mais criatividade, mais sutileza, mais fluidez para a sua vida, né? Faça essa conexão com a energia lunar, né? Deixe-se guiar pela sua respiração e esteja totalmente presente, né? Totalmente com a mente no momento presente, para tentar aproveitar melhor a prática, tá? Essa conexão lunar, então, essa sequência de asanas, será melhor aproveitada se for feito à noite, né? Para a gente estar aproveitando melhor essa energia da Lua, mas, se não der para fazer durante a noite, qualquer horário do dia, sempre é bem-vindo, né? Esse trabalho energético, é só você fazer a conexão, tá bom? A gente vai fazer uma primeira sequência, de uma forma mais lenta, mais pausada, e depois, duas vezes, de uma forma mais fluida, né? Mais com movimento, né? Então, é isso. Esteja totalmente no aqui e no agora, né? Coloque a sua intenção, né? Algo que você queira levar para a sua vida, né? Pense nessa fluidez, nessa sutileza que você queira para a sua vida, né? E, vamos lá, vamos à prática, tá? Boa prática! Bom, vamos lá, então. Lembrando que Chandra Namaskara, Salvação à Lua, tem algumas variações, né? Então, eu escolhi uma das variações, tá? Tá? Então, vamos lá, sempre é confortável. Bem em cima dos isquios, alume bem a sua coluna. Então, a gente começa aqui, fechando um pouquinho os olhos, trazendo atenção para o momento presente. Vai acalmando a sua respiração, inspirando e expirando pelas varinhas. Relaxa os ombros, vem alongando a sua coluna. Apenas respire. Respire profundo, soltando o ar bem devagar. E abre os olhos. Faça um movimento circular no escoço. Inverso, sentindo o ar bem. Aí, movimenta os seus ombros. Vem em grandão, acalmando, acalmando as escápulas. Respire. Inspire, releve os dois braços, entrelaça os dedos, as preguiças. Aí, coloca uma perna na frente da outra, os pés no chão, mãos lá nos joelhos. Movimento circular, sai daqui do eixo, inverta o sentido do movimento, movimenta um pouquinho os camisetas, joelhos, ao contrário, a gente está aumentando as articulações, para aquecer um pouquinho, né, é isso que é a nossa parte, e flexiona, estende pernas e pés. Muito bem, passa as pernas para trás, então nós começamos a nossa sequência, salvação, lua, a gente anda na máscara, sente lá nos calcanhados, umas mãos em frente ao peito, e para levantar, inspire, eleve os meus braços, passa lá uma meia lua, inclina o seu pé para trás, mantém um pouquinho, e na próxima inspiração, desce na frente, desce lá no chão, balaça na postura da criança, esteja os braços e mantém, tem que ter ele expirando na próxima expirando pelas narinas, e na próxima expiração, vem escorrigando o seu corpo para frente, mergulha, estende, olha lá para cima, o jangasana, a postura da cobra, mantém a força nos braços, vehículos, e no chão, peito vai em direção ao chão, vai jogando os calcanhares lá para trás, Mantenha a respiração Inspirando e expirando Inspire Perna direita lá atrás Inspire bem com a perna direita entre as mãos Joelho no chão, peito do pé no chão Um nas mãos Inspire, meia um E volta Traga a sua perna esquerda para frente Solte o tronco para frente Mantenha Vem respirando Inspire, uma as mãos Vem levando Força no abdômen Inspira E desce as mãos em pleno Mantenha um pouquinho Respira A gente vai fazer a volta agora Inspira Infina Expira Mantenha a coluna estendida E perna direita E perna direita vai atrás Joelho no chão Expira Sobe Mantenha a lua Expira Expira Volta Desce Inspira As duas pernas lá para trás Fica aí um pouquinho E perna direita E perna direita As mãos estão bem embaixo dos ombros Com o pai seu abdômen Inspira Coloca os joelhos no chão Peito dos pés no chão Solta Solta o quadril E o ombro de abraça Relaxa os ombros Lava o peitoral Inspirou Flexiona Seu quadril lá atrás Desce o chão Balastra Inspira Inspira Força no abdômen Sobe os braços em cima da cabeça Inclinou E voltou Fizemos uma vez a sequência Agora a gente vai fazer de uma maneira mais fluida Sem muita pausa Vamos fazer duas vezes Vamos lá Faça a conexão Principalmente agora De uma forma mais fluida Faça a conexão Com a energia lunar Coloca a sua intenção na prática Sinta o trabalho de cada grupo muscular Sinta o seu corpo Seja presente Em cada movimento realizado Então vamos lá Duas vezes de uma forma mais fluida Vamos lá Nós estamos trabalhando Expira 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 Inspira, expira, 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 expira. Inspira, expira, 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 expira. Inspira, expira, expira, expira e volta. E mais uma vez. Inspira, expira, expira, expira. Inspira, expira, expira. Inspira, expira, expira. Inspira, expira, expira, expira. Silencia um pouquinho. Senta confortável. Respira. Inspira, expira, expira. Relaxa bem os ombros, alonga bem a sua coluna. Aí, devagar vai abrindo os olhos. Espero que tenha sido uma boa experiência para você. Então, hoje a nossa proposta foi essa, né? Chandra Namaskar. Agradeço a companhia, mesmo que virtual. E até uma próxima. Muito obrigada. Namastê. Carast태. 02 Amor Anastas Transcriband ==